E a ideia de hoje é reciclar garrafa pet. Vamos cortar a garrafa e para esse trabalho vamos usar apenas essa parte do meio. Eu sou a Maria Figueiredo e convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma ideia. Aqui eu posto ideias de artesanatos, lembrancinhas e muitas outras dicas. Agora eu vou retirar essas pontinhas aqui da garrafa pet para assim começarmos a decorar. E assim ficou a nossa garrafa, não sei se está dando para vocês verem, coloquei um fundo colorido para enxergar melhor. E vou utilizar um EVA na cor branca e cola instantânea para artesanato. Eu sempre uso a cola da Acrilex, eu gosto muito dessa cola, é a A3. E aqui nós vamos colar o EVA nessa parte aqui da garrafa. Finalizando a colagem, é só retirar o excesso. Finalizei, olha só como ficou a garrafa e vou precisar agora de fita de setinha, essa mais fininha e também a cola de silicone. E aqui eu vou colar essa tirinha próximo aqui a esse EVA que nós já colamos. E vou fazer isso em volta aqui da garrafa pet. E agora com essa fita de renda, eu vou colar um pouquinho acima aqui dessa fita que eu colei de cetim. E você que ainda não me segue no Instagram e no Facebook, já convido você a me seguir por lá também, artesanato Maria Figueiredo. É só digitar artesanato Maria Figueiredo, você já encontra a minha página, me siga por lá, que lá também tem bastante dicas rápidas e fáceis para você fazer. E olha só, finalizamos a colagem. Agora a mesma fita nós vamos colar nessa parte de cima aqui da garrafa. Finalizamos a colagem e agora vou utilizar novamente o EVA, só que dessa vez uma tirinha para a alça. Sim, nós estamos fazendo uma lembrancinha. Essa lembrancinha pode ser utilizada em casamentos, aniversários, batizados, primeira comunhão, datas comemorativas aí que você desejar. Olha só já como está ficando a nossa ideia, já se tornou uma ceixinha, né gente? Agora vou utilizar também flores em EVA que eu já comprei prontas e essa fita de cetim na cor branca. Vou colar aqui nas flores e em seguida vou decorar a minha ceixinha. Ah, agora eu estou utilizando a cola quente, tá bom? Mas você pode colar também com as outras colas, só que vai demorar um pouquinho aí para fixar, você vai segurando, tenha paciência. A cola quente eu já estou utilizando que ela é mais rápida, né? E também já estou colando aqui em cima da fita de cetim. E olha só como ficou essa ideia. Que linda, né gente? Ah, e para deixar ainda mais bonita eu vou utilizar meia pérolas. Vou colar aqui nessa parte de cima da nossa ceixinha. E a ideia de hoje está finalizada. Olha como ficou linda essa ideia. Um charme aí se você for utilizar em casamentos, lembrancinhas como eu falei aqui que já citei. E aí, me conte nos comentários o que vocês acharam dessa ideia. Se gostou, não esquece de deixar um like aqui no vídeo. Deixe o seu comentário também. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Quero ter você aqui comigo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, pode deixar um like aqui no vídeo.